De cada 10 pessoas assassinadas no Piauí no primeiro semestre deste ano, 7 estavam em Teresina. O dado alarmante é do Sindicato dos Policiais Civis do Estado. A pesquisa tem como base informações publicadas na imprensa e estatísticas do Instituto Médico Legal. O avanço da violência na capital contrasta com a diminuição no interior. Nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 178 crimes contra a vida em Teresina. 37 casos a menos do que no mesmo período em 2017. No Piauí, a quantidade de homicídios caiu de 324 para 293 entre os dois anos. Os números divergem dos da Secretaria de Segurança Pública, que aponta 335 ocorrências no Estado e 171 na capital nos primeiros seis meses deste ano. A explicação que nós damos é justamente a falta de planejamento da segurança pública de média a longo prazo, principalmente no fortalecimento das instituições policiais, do que se diz respeito ao efetivo. Nós temos hoje, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, um efetivo muito reduzido, com muitos policiais já completaram o tempo para aposentadoria. A pesquisa aponta a zona sul de Teresina como a mais perigosa e, no mês de janeiro, o de maior número de ocorrências, tanto em 2016 quanto em 2017. Um crime que tem sido cada vez mais comum é o feminicídio, que já fez 16 vítimas no começo deste ano. Um crime que tem sido cada vez mais comum é o feminicídio, que já fez 16 vítimas no começo deste ano.